E aí galera tudo bem vocês finalmente vamos falar sobre Star Wars nesse canal e não não vai ser um vídeo sobre resenha, um vídeo falando, vai ter efeitos especiais, sim! Star Wars é um filme de fantasia galáctica onde acontece uma guerra do bem contra o mal. O bem, ele é representado pelos Jedi como o famoso Obi-Wan, o Yoda, aquele bonequinho verde que dá vontade de me colocar e... E o Sith, como por exemplo o Darth Vader. E nessa guerra do bem contra o mal a gente também tem os rebeldes que tentam lutar pela democracia contra o império. E no meio dessa puta confusão do bem contra o mal, os rebeldes e tudo mais, a gente tem basicamente uma novela no filme. Faz tempo que você tá aí hoje? Eu perdi o melhor do espetáculo, mas deu pra vir um finalzinho, viu? Você é muito ordinária mesmo. Eu vou te afogar, eu vou te matar! Calma, Camila! Vocês dois juntos não vão ser felizes, nunca! E o pessoal ainda fala aí, o pessoal ainda fica nervosinho que o Jon Snow beijou a tia. É, esse Star Wars aí, ó, mó tempão atrás, o irmão já pegava a irmã. Que tudo foi esse que tá amarrado? Que tudo foi esse, viado? Que tudo foi esse que tá amarrado? E o meu episódio favorito é o episódio 3. Aliás, efeitos especiais, efeitos especiais, efeitos especiais... Por que que o episódio 3 é o meu favorito? Porque é absolutamente quando o Darth Vader entra na história. E é uma loucura, ele briga com o Obi-Wan, é muito triste essa cena. Você tá com medo, é? Nossa! Tá procurando? Achou! Eu vou te arrepentar com a cara! E você fez o meu vestido! Dane-se o seu vestido! Dane-se você! Se uma cobra, cobra venenosa, a gente mata pisando no pescoço! Eu vou te matar, gente! Não, não, não! Não, não! Por favor, não, não! Para, para com isso! Lênis, não é de mim, por favor! Vamos acabar com essa discussão! É, já que você tá fazendo um vídeo de Star Wars, você não pode fazer um resumo de todos os filmes? Gente, eu até poderia resumir todos os filmes de Star Wars, só que eu ia precisar de, tipo, muito, 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 muito tempo. Porque, somando o tempo de todos os filmes, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o Obi-Wan, o especial de Natal, já ia ser mais ou menos 3.997 minutos de filme! Considerando que o universo Star Wars, ele se expande para séries ainda, guerras clônicas, Clone Wars, Rebels... Cara, são 5.654 minutos! São 4 dias sem parar assistindo! Star Wars existe há mais de 40 anos, e para poder fazer os efeitos especiais desse filme, o George Lucas fez uma empresa que se chama Industrial Light Magic. Industrial Light & Magic foi formado em 1975 para realizar os desafios de efeitos específicos para um novo filme chamado Star Wars. Que é responsável pela produção de efeitos especiais de muitos filmes que você conhece, como grande parte dos filmes da Marvel e o famoso Jurassic Park. E, meu, ele também fundou a Pixar. Você não sabia dessa, né? Lucasfilm Computer Group had developed an astounding array of tools that remain today's industry standard. O primeiro sistema de edição digital. O primeiro sistema de edição digital. O primeiro sistema de edição digital. Um escanter de laser de filmes e um computador de gráficos poderoso para composição digital e imaginação de alta resolução. O computador de imaginação Pixar. E também foi com Star Wars que os Blockbusters explodiram, que são os famosos filmes da casa quarteirão, sucesso em bilheteria, muita grana. Para mim que trabalho com fotos, com eventos, com criação, é muito inspirador tudo isso, porque você deixa as críticas de lado e dá atenção para o que você realmente acredita. Se você quer criar um canal e falar sobre panela, sobre degustação de água e você acha que isso vai dar certo, vai lá e faça. Não importa o que as pessoas vão falar, se você acredita num projeto, vai lá e faça. Seja igual o George Lucas. Nem os atores acreditavam que isso ia dar certo. Eu achei uma coisa de criancinha. Um gigante em um monstro ou algo. Eu quero dizer, foi estranho. Foi muito, muito estranho. Nós não vimos nada do que aconteceu na tela. Então, você sabe, quando eles deram o meu planeta, eu estava olhando para um cara que vai assim, contra um quadro com um círculo. Eu quero dizer, foi engraçado. Star Wars não é só uma máquina de dinheiro. Star Wars é esperança. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no meu canal e no canal da Bad Chinchila, que proporciona todos os efeitos especiais nos meus vídeos. Se inscreva nos nossos canais.